Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, saiu a notícia essa semana de que a Argentina aumentou a pobreza para 52% da população. Quer dizer que mais da metade da população da Argentina, 52%, estão na pobreza ou abaixo da linha de pobreza, em condições de vulnerabilidade. Muitos dormindo na rua, muitos sem ter o que comer, muitos sem alimentação, enfim, o caos, está o caos total no país, né? E sempre tem aquele pessoal que fala de direita, esquerda, é, porque fez esquerda que fez isso, amadinho, nada a ver. O Lula pegou um Brasil quebrado, com a gasolina já a 10 reais em dois estados, o dólar alto, já batendo 6 reais, pegou uma inflação praticamente de dois dígitos com o Bolsonaro, pegou tudo quebrado e em menos de um ano ele conseguiu resolver a economia do país junto com o Haddad. Os índices voltaram tudo para a normalidade pré-pandemia, enquanto que o Milley teve o mesmo prazo que o Lula, ele está praticamente quase um ano já de governo e ele não faz nada. Só o que ele faz é mostrar um superávit, que é feito à base de cortar tudo, né? Cortou gasto público, cortou subsídio, cortou benefício social, cortou tudo. Olha, estamos indo bem em Argentina e pela primeira vez essa superávit. Mas só que o país não vive só de superávit, né, pessoal? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a Argentina está em recessão técnica. Até o FMI, que estava no começo concordando com a Argentina, apoiando o Milley, eles ficaram decepcionados, porque não cresceu nada a Argentina, nada. Eles tiveram uma queda do PIB de quase 3%. Em vez do PIB subiu, o PIB caiu. É. Para vocês terem uma ideia, um dólar americano está quase mil pesos argentino. Vocês podem ver no dólar converters. Coloca aí um dólar, coloca lá peso argentino, quase mil pesos. Eles não reduziu em nada o valor do dólar. Nada. Eu não estou falando para reduzir na canetada, que nem o governo anterior lá do Hernandes, tá? Eu estou falando para reduzir através de políticas econômicas. Porque na prática não melhorou nada. Fazer um superávit, porra, é legal, é bom. Mas a que preço ele fez esse superávit? Que nem, por exemplo, boa parte do PIB de um país é parte do investimento que o país faz. Infraestrutura, construção civil, setor de serviços, etc. Se você cortar tudo, você também está cortando o PIB do seu país. O dinheiro não gira, não tem emprego, as pessoas ficam desempregadas, começam a passar necessidade, ninguém consegue nem ajudar ninguém, porque fica todo mundo na merda. Então você não pode simplesmente cortar tudo. Ainda mais cortes idiotas, que nem o Milley fez. o Milley, por exemplo, tinha um gasoduto, né, que ia do Brasil para a Argentina, né, que faltava 50 bilhões para ser concluído. Ele pegou e mandou cortar, que é a política dele, né, la motocerra, vai cortar los gastos. Depois que teve um frio intenso na Argentina, que a crise apertou, ele teve que comprar petróleo do Brasil. Ou gás, não é para ser petróleo ou gás, acho que era gás. Sendo que ele gastou 400 bilhões para comprar gás do Brasil. 400 bilhões. Era mais fácil ter gastado 50 bilhões para concluir a obra. Então essa história de cortar tudo, vai cortar tudo e não sei o quê. Isso está mais prejudicando o país do que ajudando, pessoal. Equilibrar as contas públicas é você ter uma regra fiscal, atrair investimentos, acabar um pouco com a burocratização do Estado, que afeta muito a Argentina. Não é só sair cortando tudo e pronto. Olha, para que eu superar, as custas de que? Imagina, por exemplo, um pai de família. Ele vai lá, ele simplesmente para de gastar dinheiro. Eu não vou comprar comida esse mês, não vou comprar arroz, não vou comprar feijão, não vou pagar a conta de luz, não vou pagar a conta de água, não vou comprar gás, não vou pagar o telefone, não vou pagar nada. Chega no final do mês, esse pai vai ter um superávit. Aqui, meu salário está quase inteiro aqui, R$ 1.500, está aqui, fiz um superávit. Enquanto isso, a mulher dele e os filhos vão estar lá, morrendo de fome, sem luz, sem água, sem gás para cozinhar. É o que o Milley está fazendo na Argentina. Agora, o que mais me preocupa, que eu acho mais interessante, é a mentalidade ignorante dos bolsonaristas. Eles veem o superávit, eles acham que é uma boa coisa. Ah, e como é bom ter um presidente. Sendo que o Brasil, sim, está fazendo o superávit, junto com o crescimento. O superávit do Brasil, que eu estou falando, é as reservas de dólar, que o Brasil aumentou já em 75%, desde que o Lula assumiu a presidência. Enquanto isso, eles acham que o governo Lula está quebrado. Tem gente aí, que faz videozinha no Tik Tok, no Kauai, pegando narrativas falsas, para entender que o Lula está quebrando o Brasil. O Lula está batendo recorde de investimentos aqui no Brasil. Até a própria Ford, que saiu do Brasil na época do governo Bolsonaro, agora ela saiu da Argentina e veio para o Brasil. Vai estalar uma fábrica, acho que na Bahia, se não estou enganado. A China vai estalar uma fábrica também na Bahia, a Baide, aquela empresa de carro elétrico. Os investimentos estão voltando, os estrangeiros estão voltando, a nota do Brasil voltou a ser alta para investimentos. O Brasil voltou a ser a oitava economia do mundo, superando até a Itália e assim por diante. Ainda é pouco, a gente tem condição de ser a quarta ou a quinta economia do mundo. Ainda é pouco a oitava posição. Mas pelo menos voltamos. Agora, na mente do bolsonarista, isso é ruim. Ah, Lula é mau. Lula está gerando emprego. Emprego, estamos chegando praticamente ao pleno emprego no Brasil. Lula é mau. Criamos o genocida de volta. Vive ele, vive ele. Aí eu começo a achar, pessoal, que os bolsonaristas são atraídos por isso. Por miséria e morte. Só que quanto mais miséria e morte tiver no país, para eles é melhor. Porque se você tem um governo que está fazendo as coisas funcionar, eles não gostam. Se você tem um governo destruindo tudo, como foi o governo Bolsonaro e agora o governo Milley, aí eles aplaudem. Tudo por uma questão ideológica e maluquice. Eu queria saber o que os bolsonaristas acham, se eles soubessem, por exemplo, que o Milley, que é da direita lá na Argentina, é de uma direita que apoia o casamento gay, aborto e liberação de drogas. Isso eles não sabem, né? Que a direita argentina é diferente da direita aqui no Brasil. Será que eles iriam apoiar? Então tá aí, pessoal. Lamento a situação de Los Hermanos. Gostam muito da Argentina. São nossos pais vizinhos aqui. É um povo maravilhoso. E é realmente muito triste, né? É tudo isso que eles estão passando. E não é de hoje, né? Desde a época do Hernandes até. Aí veio a pandemia pra foder tudo. Bota esse maluco aí no poder. É lamentável ver que esse povo ainda vai amargar uma dura crise. Não duvido muito que logo os argentinos vão estar migrando aqui pro Brasil. Em massa. Já tem vindo argentinos pro Brasil na fronteira comprar comida. Porque é mais barato. Tem até um videozinho que viralizou de um babaca argentino. Que ele vem pro Brasil comprar comida. Mas ele fala mal do Lula porque o Lula é comunista. Por isso que ele odeia o Lula. O comunismo estraga tudo. O país dele não é comunista. Pra que ele tá comprando comida no país comunista, então? Vocês notaram como é maluquice? Esses aí tem que se ferrar mesmo, pessoal. Esses aí são doentes. Esses aí não tem jeito mesmo, não. Não tem nem como ter diálogo. São pessoas, ó. Ficaram completamente malucas. Mas eu torço que a Argentina um dia consiga se recuperar. A popularidade do Miley tá caindo. Quem sabe ele não termine o mandato e a Argentina coloca alguém que saiba governar de verdade um país. Torcemos. Quem gostou do vídeo, pessoal, dá um like aí, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade ao alcance. Considera atualizar a página. Ativa o bendito sininho. Se inscreva. Se for se inscrever ou se já é inscrito, ativa o sininho que ele ajuda um pouco. A divulgar quando o canal faz um novo vídeo. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos. Paz a todos.